Tatiai acompanhando aqui a chegada de Ronaldo Fenômeno ao Mineirão Ronaldo ali entrando no camarote Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro e Atlético final do Mineiro Acomunicante o Senhor é a defensa Onde o Senhor é a defensa O Senhor é o nosso Senhor é a defensa Lá são todos os sonhos Somos os sonhos Lá são os sonhos Somos os sonhos A CIDADE NO BRASIL É a última fechada Obrigada por tudo que você fez